Moderna e econômica, esse é o perfil de uma cidade inteligente. Modernidade se traduz em conectividade, agilidade, eficiência e sustentabilidade. A economia é consequência. Atualmente, cerca de 3 bilhões e meio de pessoas vivem nos centros urbanos. E a previsão é de que até 2050 sejamos quase o dobro disso. É muita gente utilizando serviços, se locomovendo e consumindo energia. O grande desafio para os gestores públicos é servir a população da melhor forma. Oferecendo proteção, conforto e qualidade de vida. Com orçamento otimizado e redução de custos, que pode se reverter em benefícios para a própria cidade. Os desenhos e filmes futuristas já não são uma ideia tão distante e restrita às obras de ficção. A construção de um mundo melhor pode começar pela sua cidade. Com as soluções inteligentes da Engie, é possível acelerar o futuro e oferecer maior qualidade de vida às pessoas. Legenda Adriana Zanotto